exatamente enaltecendo o trabalho que a mulher é brasileira. Muito obrigado e justifico a minha ausência na votação anterior. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Hugo. O senhor tem sido um defensor das causas femininas. Deputado Rodrigo Júnior. Presidente, eu gostaria de anunciar aqui, fazer o registro da minha ida ao Partido Verde, agradecer ao convite, ao honroso convite do presidente Pena, ao convite do senador Álvaro Dias pelo ingresso ao Partido Verde e deixar aqui também a minha manifestação para o próximo domingo, no dia 13. Eu, junto com a maioria da população brasileira, estaremos nas ruas contra esse desmando que acontece no nosso país, a favor que esse país tome um rumo diferente do que vem tomando hoje e que o governo tenha consciência de que o governo que está aí hoje já deu e que nós precisamos de um governo que tenha a sensibilidade de renunciar ou, então, de entender que o processo de impeachment é legítimo e que o Brasil precisa tomar um rumo diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Chico Alencar. Obrigado, presidenta Soraya. Muito bom vê-la aí dirigindo os nossos trabalhos.